Me deixe em paz Mas Tá louca, Geu? Se envolvendo com um garizinho desse daí Não chame ele assim Ele é meu novo namorado Se não for eu, você não vai namorar com mais ninguém Me solta! Já tomei minha decisão A gente vai se divorciar Você não vai se divorciar de mim, eu não aceito Eu vou sim, eu faço o que eu quiser Da minha vida, e eu tô cansada de você Você não ouviu ela, rapaz Vai, vai embora Você não foi embora, você vai fazer o que? Eu vou quebrar todos os seus dentes Isso não vai ficar assim Moça, tá tudo bem com você? Tá, tá, é que ele não entende Que não dá mais certo nós dois juntos Moça, você tem que tomar cuidado, viu Ele já parece ser bem agressivo Não, cachorro que lata e não morde Mas ele tá nervoso porque nós vamos Divorciar hoje à tarde Daí ele fica assim Sim, entendi, mas moça, você não pode fazer isso não Você chegou aqui e me beijou sem nem me conhecer Moça, me desculpa É que eu te olhei E foi a única saída na hora que eu achei Mas Te olhando assim Eu não tenho uma proposta pra fazer Proposta pra mim? Mas que conversa é essa, moça? Que proposta você tá falando? Então, como eu te falei Eu vou me divorciar hoje à tarde E eu não queria ir sozinha Tem como você me acompanhar? Mas moça, eu não tenho nem roupa pra te acompanhar Nesse tipo de evento e eu tenho que trabalhar Eu tenho minhas obrigações, eu não posso ir Olha, então, eu posso pagar por isso Não vai ser de graça Pagar? Mas de quanto nós estamos falando? Então, seria assim Te levo no salão Vou deixar você impecável Vamos para uma roupa Aí fica linda E depois te pago 500 reais O que você acha? 500 reais só? Não, não vale a pena Moça, não vou largar meu trabalho pra fazer isso não Nossa, mas vai ser difícil, hein? 800, tá bom? É, 800 Não é ruim não Eu topo Sério? Então tá Vamos Nossa Você ficou perfeito Você gostou? Tô muito acostumado a usar essas roupas Mas eu acho que ficou bom, sim É, eu espero que esteja aparentável mesmo pra esse evento seu Você vai continuar com essa falhaçada, Gil? O que você tá fazendo com esse cara babaca? Vamos embora agora Me solta Não escutou ela, não Solta ela, rapaz Eu não vou soltar Se eu fosse você, eu ficava na sua, seu morto de fome É, como eu imaginei Vamos, Gil Não Não vou com você Me solta Eu já falo pra você soltar ela Vai Vocês vão se arrepender disso Você tá bem? Nossa, muito obrigada Eu queria te perguntar uma coisa E se não for pedir muito também O que seria? Pode falar? Olha, minha irmã, ela tá muito doente E o sonho dela é que eu encontrasse alguém especial, legal como você Pra mim poder casar e ela ficar mais tranquila Você não fingiria também ser minha namorada, minha noiva? Só pra agradar ela? Por favor Tá bom Tá bom Eu faço isso por você Sério? Muito obrigado Então vamos, vamos, vamos Irmã, você tá aí? Oi Gil, essa é minha irmã Nossa, que moça bonita, irmão Quem é ela? Irmã, essa é a Gil Ela é minha noiva Nós vamos nos casar Sério? Meu Deus, eu nem tô acreditando Meu irmão vai casar Sim, irmã Você falou tanto pra mim Encontrar alguém especial E hoje eu encontrei Tô muito feliz Bom, irmão Era tudo que eu sempre quis pra vocês Você tá tão bonita Onde vocês vão? Irmã, nós vamos dar uma saída Vamos maneiro logo, logo É Você é muito bonita, sabe? Também E o Fred fala muito de você Quanto você é especial pra ele Que bom Eu fico muito feliz, viu? Faz meu irmão feliz, por favor Pode deixar Irmã, a gente vai indo Que a gente tem esse compromisso, tá? Mais tarde, 5 ou 6 de lá Eu passo aqui pra dar mais uma olhada em você, tá bom? Fica bem, tá? Tchau, irmão Vai com Deus Tchau Então agora vamos dar início O processo de divórcio de vocês Doutora, antes de começar o divórcio Eu queria pedir licença a vocês Que eu queria conversar com a Gil A Salsa Rápido, viu, mãe? Veja a hora de me livrar de você logo Eu posso dar no máximo 5 minutos pra você, tá? O que que é, Mike? O que que você quer? Você não quer pensar direito Você tem certeza que quer fazer isso A gente podia dar outra chance pro nosso casamento Outra chance, Mike? Você me traiu Você é arrogante Ignorante E você acha que eu vou te dar outra chance, Mike? É, eu prometo mudar, Gil Eu prometo ser outra pessoa É, pensa direito Não, Mike Eu sou decidida Não tenho outra chance E eu tô com uma pessoa que me defende Me deixa bem Me faz se sentir segura Mas eu te amo, Gil É, você não pode fazer isso comigo Você é a mulher da minha vida Você teve a oportunidade de mudar Você teve a tua chance Agora, cansei Chega Acabou Ó, gente Já esse rosto Um minuto Quando dá a oportunidade de abrir a rosto Pode me dar a caneta Eu já vou acelerar Você não sabe a mais escolha O que você tá fazendo O meu foi encerrado o processo de voz de vocês Muito obrigada Olha, eu tenho que te agradecer Pelo que você fez por mim hoje Isso foi fantástico Não, não precisa agradecer, não O que você fez por mim também foi fantástico Ter ido lá Conhecido minha irmã Ter participado disso comigo E eu tô muito feliz também De você ter se livrado daquele cara Ele era horrível É, você tem toda a razão Foi um livramento É, mas eu preciso ser sincero com você Esse momento que nós passamos juntos Foi um dos melhores da minha vida É, também não posso mentir Pra mim foi um dos melhores também Olha, eu sei que eu não tenho muito O que eu te oferecer Eu sou um simples barredor de rua Mas eu queria ter oportunidade A chance de te conhecer melhor Mas isso não quer dizer nada Você ser um barredor de rua E eu também me interessei por você Quero te conhecer melhor Você aceita sair comigo agora de verdade? É sério? Claro que eu aceito É óbvio que eu aceito sair com você Então vamos E aí Obrigado.